E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, eu quero falar um assunto com vocês aqui nesse vídeo, que é um assunto onde eu fiz um vídeo esses dias atrás, mano, deu o que falar, tá ligado? Deu o que falar que foi a respeito de uma Lamborghini. Vocês sabem que meu sonho, eu contei pra vocês, que já desde 2015 eu assisto um vídeo, que eu sou fã, que é a Ferrari 458, que é esse carro que tá aparecendo aí, ó, nesse vídeo aqui, ó, se liga só nesse ronco, se liga nesse trecho desse ronco, meu Deus do céu! E assim, rapaziada, a Lamborghini é um carro onde eu sempre sonhei também, né? Inclusive, uma vez eu até aluguei uma, e eu aluguei uma quando eu tive a oportunidade de viajar. Já faz bastante tempo isso, faz muito tempo, na verdade. Mano, eu tava vendo algumas Lamborghinis na internet pra venda, e eu tava olhando, assim, que tem algumas que são num preço parecido com o do meu carro, que atualmente é uma Porsche Panamera. Eu peguei meu carro, tem pouco tempo, né? Tem até aqui, ó, uma miniatura dele já, ó. Leia a miniatura dele, mano. Aí, 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 ó, tem até alarme, mano. Caramba, cedo, ó, ligou o alarme. É, moleque, tive também um desse, dá até vontade de pegar outro, mano, Corvetteira. Minha Corvetteira era monstro, hein, rapaziada? E assim, a Lamborghini me chama muito a atenção, porque é um carro que, ele não precisa ser bonito por dentro. Por fora, ele é maravilhoso, tá ligado? Pelo menos, essa que eu vou mostrar pra vocês, aonde a gente vai descobrir se vale a pena ou não. Essa, meu amigo, aonde passa, eu acho que, tipo, é estouro. Onde que passa, o negócio chama atenção. Aonde passar, ela vai, literalmente, roubar a cena. Eu vou mostrar aqui pra vocês do que que eu tô falando, pra vocês entenderem melhor, tá? Eu quero dar um aviso bem rápido aqui pra vocês, que tá rolando um sorteiozinho, aonde você pode concorrer a um Apple Watch, igual esse meu aqui, série 6, novinho na caixa. E um iPhone 13 Pro, ou o valor, que pode ser de até 8 mil reais. E pra participar, é muito acessível. Apenas 25 centavos, galera, pra tá participando. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Lembrando que tem uma promoção rolando no site, onde tá sendo feito esse sorteio, que você reservando 100 números, você ganha 5 reais de desconto. Ao invés de ficar 25 reais sem números, fica apenas 20 reais. E você vai concorrer aí até 8 mil em prêmio. Você pode levar o kit da Apple, o relógio e o celular, ou o valor. E, além disso, ainda vão ter mais 4 pessoas sorteadas, isso mesmo, produção? Mais 4 pessoas sorteadas pra levar prêmios em dinheiro, tá? Então, rapaziada, vai no link que tá na descrição desse vídeo aqui e participa. Ó, tá chovendo aqui na minha cidade. A Porsche ficou na chuva, tadinha. E, mano, esse carro é incrível. Eu não tenho o que falar dele. É um carro, assim, que eu gosto muito de ter ele. É uma honra incrível ter conseguido conquistar uma nave dessa, né, galera? Tipo, não tenho o que falar, né, mano? Tipo, olha isso, mano. Compara ali com o Chevette ali. Você é louco. A Porsche Panamera é um carro, assim, incrível, mano. Incrível, incrível, incrível. Só que, igual falei, eu sempre sonhei em ter uma Ferrari ou uma Lamborghini. Principalmente a Ferrari, a Lamborghini também. E, por isso, eu quero conversar aqui com vocês nesse vídeo aqui. Pra gente saber se vale a pena comprar uma Lamborghini, trocar pelo Porsche. No caso, se vale a pena atualmente a gente fazer isso. Vocês vão me ajudar, vocês vão me auxiliar aí. A Lambo, que eu me refiro que tem um preço parecido com o da Porsche, é a Galardo, né? Vocês veem que tem umas aqui, ó, que são um pouco mais barato. Mano, Lamborghini é caro, velho. O negócio não é brinquedo, não, rapaziada. Ó, mano, 1 milhão e 300, uma 2010. Nossa, mano, mas é bonito, hein, rapaziada? O que vocês dizem disso, mano? Olha essa daqui. Vamos abrir essa amarela? Ó, nossa senhora, conversível, mano. Linda demais, rapaziada. Linda demais, mano. Tem uma mais bonita que a outra, rapaziada, ó. Vamos ver aqui uma branca. Olha essa branca. Ó a brancona. Nossa, essa branca aqui tá diferenciada também, hein? Detalhe que eu notei aqui é que a interna, mesmo das mais novas, acabam tendo uma interna parecida, ó, ou idêntica a tipo essa, que é 2006, ó. Aquela lá é 2010. Essa 2006 tá custando 650 mil. Ó, é o preço do Porsche, é essa, hein? Nossa senhora, essa aqui tá bonita, mano. Verdão. Será que é envelopamento, mano? Talvez seja, viu, rapaziada? Talvez seja envelopamento, mano, mas que é bonita, é. Olha o que eu falei da interna, mano. Tipo, ó, 2010, essa é 2010. Acho que 2010, né? E 2012, essa aqui, 2012. E essa daqui é uma 2006, mano. É idêntica, mano. É bem parecida, né? Deve mudar alguma coisa ou outra, né? Possível de 2006 pra 2012. Tem que mudar alguma coisa, eu acho. Mano, tem umas outras aqui, ó. Nossa, olha essa daqui que eu vou abrir, mano. Olha essa que coisa linda, rapaziada. Será que vale a pena, mano? Olha. Nossa, é o carro do Batman, hein, mano? Tá doido, mano. Performante. Caraca. Show demais esse carro, mano. Tá doido, mano. Olha o bancão. Nossa, que banco bonito, galera. Modelão pancada, hein? Pancada, pancada, pancada. Acho que não tem Bluetooth no rádio, mano. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu acho que não tem Bluetooth, mano. Tipo, eu não sei se é por causa do ano ou uma teoria. Tem uma teoria em que esses carros esportivos não tem Bluetooth pra pessoa não se distrair enquanto dirige e ouvir o som do motor. Vocês acreditam nisso, mano? Eu acredito, velho. Porque o ronco disso é maravilhoso, né? Tipo, não tem o que falar do barulho de um carro desse. O barulho é fenomenal. É tipo, coisa de louco. Olha essa amarela, mano. Tá doido, tá muito bonita, mano. Muito linda, rapaziada. Nossa Senhora, mano. Você tá doido. Ó, vamos dar uma olhada aqui no ronco. Tem um videozinho aqui que eu acabei de dar uma espiada. Eu vi o comecinho dele e eu achei legal, mano. Eu achei legal. São dois, na verdade, ó. Esse. Esse ronco, parceiro. Chave demais, mano. O barulho lembra muito do R8 em que eu tive, hein, rapaziada. Lembra muito o barulho do R8, mano. Não sei se é porque é V10, tá ligado? Ó, vamos dar uma olhada nesse outro aqui. Ó, esse outro vídeo, ó. Ih, ó. Tá louco, parceiro. Nossa, essa tá bonita, essa cor, hein, mano. Chave, hein. Essa é uma 2008, rapaziada. É Lamborghini, né, mano. Lamborghini. Não tenho o que falar, mano. Esse barulho tá diferente da outra. Já não tá tão... Um barulho mais fino, né? Mais agudo. Já um barulho, assim, um pouco diferente aí do... Da Ferrari, né? Ferrari tem aquele roncão. Vocês viram no começo do vídeo, mano? Aê. Esse carro é show demais, mano. Tá doido, parceiro. Acelera. Aê. Tá pega, moleque. E tá pega, mano. Nossa, o cara do carrinho ali até assustou, mano. Linda, hein, mano? Rapaziada, vocês vão me ajudar, mano. Me ajuda aí comentando. Vocês acham que é uma boa escolha? Vocês acham que vale a pena trocar a Porsche Panameira por uma Lamborghini Galardo? Deixa aí nos comentários pra mim. Eu vou tá lendo o comentário de vocês. Capricha aí que eu vou tá lendo todos, beleza? Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. 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 Obrigado.